E aí galera, B-Boy Flair Boy TV aqui, diretamente do Brasil. Então, eu tô organizando uma batalha online aqui no meu canal do YouTube. E como vai funcionar essa batalha? Você tem que enviar um vídeo de 40 segundos ou 1 minuto. Enfim, para o meu número do WhatsApp, onde o B-Boy UD de Brasília vai ser o jurado. E depois eu vou postar o resultado no meu canal, desses 16 melhores vídeos. E no próximo round serão duas entradas. E vocês já vão saber quem vai competir contra quem. Assim até o final. Qual vai ser o prêmio? Vai ser R$500,00 e mais um cap, uma camisa, uma calça e uma bolsa aqui do canal. Então, se você quiser se inscrever, envie seu vídeo para o meu WhatsApp. E para mais informações, me sigam no Instagram. E essa competição vai estar disponível à inscrição até dia 15 de agosto. Depois do dia 15 de agosto, encerra tudo. E aí a gente já vai dar continuidade para mostrar o resultado dos 16 melhores vídeos. Beleza? Então compartilha esse vídeo aí com vários B-Boys de todos os estados, de vários países. E é isso. Tamo junto. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.